Olá, esse é o Neuronews e no Neuronews dessa semana vamos falar sobre trauma craniano ligado à demência tardia que respirar pelo nariz pode ajudar a consolidar memórias e que a remoção do apêndice está ligada a menor risco de desenvolver Parkinson no futuro Olá, meu nome é William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerati e no meu canal falo sobre neurologia geral, Parkinson, sono, dor, emoções e toda semana tem o Neuronews na qual eu trago as últimas novidades da neurologia para você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações dos últimos vídeos no Neuronews dessa semana vamos falar sobre os últimos estudos que vieram mostrar como traumatismos cranianos estão ligados a desenvolvimento de demência tardia um estudo realizado na população da Suécia mostrou que pessoas que tinham traumatismo craniano e que eram acompanhadas ao longo do tempo, em média, quando se passava 17 anos tinha uma chance de 1.54 vezes mais chance de desenvolver demência em relação a pessoas que não tiveram traumatismo craniano ou seja, se a pessoa teve uma batida de cabeça de moderada a grave de moderada a grave, uma só, que seja ela já tem 1.5 a até mesmo 2 vezes 1.5 a 2 vezes mais chance de desenvolver demência em relação a quem nunca bateu a cabeça e isso normalmente entre as pessoas acima de 40 anos de idade que bateram a cabeça normalmente tem uma média de tempo de 17 anos entre bater a cabeça e evoluir e desenvolver a demência e isso torna-se extremamente relevante, pois isso é dose e resposta quanto mais vezes a pessoa bate a cabeça e quanto maior a gravidade da batida de cabeça maior a chance da pessoa evoluir com demência no futuro e isso é de importância significativa porque de 16 a 20% da população americana batem a cabeça pelo menos uma vez na vida de grau moderado a grave sendo em torno de 20% para homens e de 14% para mulheres sendo uma prevalência maior também entre hispânicos e negros e isso ganha mais importância ainda que cerca desses de todo esse 100% de traumatismo crâniano 25% das pessoas que batem a cabeça batem a cabeça no chão ou em algum lugar mais que uma vez ou seja um quarto das pessoas que batem a cabeça batem a cabeça de forma agressiva e de forma repetitiva ou seja bater a cabeça é um problema de saúde pública e que ainda vai virar mais problema ainda no futuro pois tem uma maior chance de evoluir com demência vamos usar capacete né gente se for beber não dirigir se for dirigir não beber bem também teve um estudo que veio primeiro dos animais e recentemente em humanos em animais já tinha se percebido que ratos que eram feito uma forma de impedir a respiração pelas narinas esses ratos tinham maior dificuldade de aprendizado de tarefas seja labirinto ou tarefas outras que os cientistas dão em laboratório ou seja só pelo simples fato de fazer o rato não respirar pelo nariz ter que respirar pela boca ele tem maior dificuldade de aprendizado de tarefas e testou isso em humano foi um teste de memória olfativa onde é numa noite anterior num dia as pessoas faziam testes de cheiros vários cheiros vinha reconheciva fazia os cheiros e num grupo as pessoas dormiam com o pretendor nariz para respirar pela boca em outra pessoa dormia com uma queixeira uma venda na boca para respirar obrigatoriamente pelo nariz e o grupo que respirou obrigatoriamente pelo nariz teve um índice de memória de lembrança dos olfatos do dia anterior muito maior do que o grupo que respirou pela boca isso vem mostrar que a ativação contínua do centro da olfação pela respiração pelo nariz provavelmente está ligado pela ativação do centro da memória que a memória está ligada com o bulbo olfativo todos já sabíamos e já é de conhecimento comum e conhecimento da neurologia e da neuroanatomia mas o conhecimento novo é que respirando pelo nariz você tem uma contínua estimulação e ativação do bulbo olfativo e também a ativação do centro da memória também em humanos isso vai dar abertura para novos experimentos e possivelmente para novas condutas e especialmente em crianças que têm dificuldade de aprendizado e respiram só pela boca torna-se de maior importância o tratamento para que elas respirem pelo nariz o último estudo desse Neuronews é que a remoção dos apêndices de forma mais precoce na vida está relacionado com o menor risco de desenvolver Parkinson no futuro nesse estudo foi acompanhado mais de um milhão e meio de pessoas e o tempo de acompanhamento foi de 58 anos ou seja usou banco de dados sueco que acompanhou a vida de várias pessoas e todas elas que removeram o apêndice e de quem não remover o apêndice e comparou qual que era a chance de desenvolver Parkinson naquelas pessoas que tinham apêndice removido versus aquelas pessoas que não tinham o apêndice removido mesmo seguindo anos e anos após a remoção do apêndice ou não e viu que quem removeu o apêndice nem usando os primeiros anos de vida ou de forma precoce na vida antes dos 40 teve uma menor chance de desenvolver Parkinson futuro foi 20 por cento menor a chance de desenvolver Parkinson em relação a quem não teve o apêndice removido e essa remoção ainda foi maior em quem morou na quem viveu na zona rural em quem vivia na zona rural essa redução foi em torno de 25 por cento isso tem uma base que o Parkinson começa através de alfa-sinucleínas alteradas do trato digestivo que elas ganham o sistema nervoso central através de viagem ascendente pelo nervo vago e que lá se esparramam pelo cérebro e que em vários apêndice já estudado teve um estudo que estudou 48 apêndice e lá viram uma abundante quantidade de alfa-sinucleína e uma abundante alfa-sinucleína truncada que provavelmente facilita pegar a alfa-sinucleína anormal e acelerar o seu metabolismo e distribuição e uma expansão da alfa-sinucleína alterada que gera a doença de Parkinson e esse estudo também mostrou e teve outro estudo também na mesma linha que mostrou que é até mesmo que quem desenvolve doença de Parkinson desenvolve a doença de Parkinson normalmente quatro anos depois em relação a pessoas que tem o apêndice preservado ou seja até mesmo quem vai desenvolver Parkinson quem teve o apêndice removido desenvolve também mais tarde ou tem menos chance de desenvolver e quando desenvolve desenvolve mais tarde também isso não é sinal e nem indicação para sair removendo o apêndice de todo mundo e a torta direito mas traz à luz do entendimento de como que surge possivelmente está dando mais elementos para a compreensão da explicação da origem da doença de Parkinson para que assim a gente possa realizar tratamentos futuros assertivos se você gostou do nosso vídeo clique no like de aquele jóia compartilhe o nosso vídeo pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos e assista os nossos vídeos no canal assista outros neuro news abraço a todos e até mais